E aí galera, beleza? Quem fala é o Akatsushi E tamo aqui pra um vídeo galera Que tipo, eu tô trazendo aqui mano O servidor de Runcube Do World Muita gente que começa a jogar galera E tem dificuldade no começo Pra conseguir grana E aqui eu vou mostrar Um jeito fácil De conseguir grana Todo mundo que começa aqui no World Tipo, começa Começa com um kit bem básico Proficiência 5 e tal É foda mano, começar aqui Cavando aqui os negocinhos Com a picareta aqui Tem aqui nesse server também Que é o outro IT Que agora não tá online Mas é o Magasa Ele tem uma farm muito OP Pra comer isso aqui Deixa eu dar um exemplo Tu vai minerar aqui Tu minera aqui Tu vendo os drops aqui Dá os seus drops 16 16 coins Sei lá 16 É 16 mil coins E tipo Isso é muito pouco E tipo Pra você que quer Quer upar rápido De ranking Tu Tu te permissão Pra ele Que ele tem Uma farm pública Aí você perde permissão Pra ele Tipo Quando ele tiver online Manda lá no chat Tipo Uma casa Libera aí pra mim Dá permissão pra mim Poder farmar Na farm Aqui ele tem as farms Agora no momento Eles tão fechadas As farms Por causa que eles tão Farmando Não sei porquê Mas tipo Quase sempre tá aberto Aqui mano E tipo Dá uma grana Muito rápida Tipo O papo de Um cais Um milhão e seiscentos De grana Nisso Só não pegar Aqui também tem A farmzinha De XP Estrela E alma Olha mano Dá inventários De estrela Se liga só No começo lá Já tu vendo Inventário Dá muita Pobreira Dá papo De mil De coins Aqui tu vendo Dá 54 milhões De inventário Tipo Dá um pouquinho mais E a farm De mercúrio Aqui tipo Dá muito mais Dá tipo Papo de um cais Seiscentos Seiscentos Milhões Então tipo É muito OP E tipo Pra você Que tá querendo Começar aqui No servidor Tipo Fala no chat Pô magasso Libera aí pra mim Dá permissão Aqui pra mim Poder ir na taída Farmar e tal E tipo É muito bom Pra te farmar Aqui É muito OP Deixa eu ver Inclusive Se ela não tá Por aqui Tipo Eu nunca falei Com ele Mas sei lá É tipo Projeito Ela é muito boa Então é isso Galera Espero que tenha Ajudado vocês Espero que Contribuam também Inscrevam aí No canal E é nóis Tamo junto E falou